Música Fala aí meus amores, tudo certo? Hoje vou passar pra vocês uma das receitinhas de doce mais gostosas assim, que eu provei nos últimos tempos. É um brownie bombom, uma mistura aí de trufa com brownie. Me dá até água na boca de falar, aquele brownie molhadinho, junto com o recheio que vai ser de leite ninho com morango. Tudo gostoso, né? Então fica por aí que a gente já começa. Música Bom meus amores, antes de começar aquele círculo do bem, vamos nos inscrever, clica no inscrever-se se você ainda não é inscrito e no sininho pra ativar as nossas notificações por gentileza. E agora sim a gente vai começar fazendo o recheio do nosso brownie bombom, que tem que estar bem frio na hora que a gente for montar no final. Eu vou fazer de leite ninho, um brigadeiro de leite ninho, mas você pode fazer um beijinho, um brigadeiro tradicional, doce de leite, aquilo que você quiser, tá bom? Em uma panela eu vou colocar uma lata de leite condensado, três colheres de sopa de leite em pó, ou leite ninho se você preferir, e uma colher de sopa de manteiga. A gente vai levar pro fogo baixo por cerca de 20 minutinhos, misturando até esse brigadeiro ferver, descolar do fundo da panela e engrossar levemente. Não precisa engrossar muito não, tá bom? Feito isso, desliga o fogo e deixa esfriar por completo. Rapidinho, né? E o nosso brownie também vai ser assim, bem rapidinho. Então anota aí, ó. Pra começar, você vai precisar de manteiga derretida. Pega aí com um pincel e a gente vai passar sobre um pedaço de papel manteiga, que seja do tamanho da sua assadeira. Essa assadeira aqui que eu vou usar, ela tem 18cm por 30cm. É uma assadeira pequena, tá bom? Depois que você espalhou bem a manteiga, deixa reservadinho e vamos pra massa do nosso brownie. Em uma batedeira ou em uma tigela, porque você pode bater com um fuê na mão se você preferir, a gente vai colocar 2 ovos, também 150g de chocolate meio amargo derretido. Esse chocolate é o chocolate normal que a gente compra pra comer de pedacinho, sabe? Qualquer supermercado tem na prateleira mesmo de doce de chocolate. É só você colocar no micro-ondas e ir mexendo a cada 30 segundinhos, assim que derreteu, coloca na sua batedeira, tá bom? Junta ainda, pessoal, 2 colheres de sopa de manteiga derretida e coloca também meia xícara de chá de chocolate em pó. Agora a gente vai bater muito bem até essa massa ficar lisinha. Assim que ficou lisa, junta uma xícara de chá de açúcar e bate mais uma vez. Por fim, coloca meia xícara de chá de farinha de trigo sem fermento e bate novamente. Agora é só despejar a mistura aí na sua forma com papel manteiga e espalha bem e leva ao forno 180 graus por cerca de 15 minutinhos. Muito importante, pessoal, o brownie não deve assar por completo, não. Ele tem que ficar um pouquinho cru. O ponto que o brownie tá pronto é quando você enfia um palito de dente e ele não sai totalmente limpo. Ele ainda sai com algumas massinhas grudadas. Esse é o ponto correto do brownie. Resistente em cima, mas um pouquinho cru por baixo. Assim que você obteve esse resultado, né, retira aí do forno e deixe esfriar muito, muito, muito bem porque não se desenforma brownie quente e muito menos se corta o brownie quente, tá bom? Enquanto ele esfria, quero mandar um beijão pro pessoal do Espaço Delícias Gourmet aí que fez as nossas balas de vidro e arrasaram, ó. Ficou lindo, pessoal. Faz igual ele. Segue a gente no Instagram ou arroba Cozinha do Bom Gosto e se você fizer alguma receitinha do nosso canal, posta no Insta, marca a hashtag Cozinha do Bom Gosto na legenda e o perfil arroba Cozinha do Bom Gosto na foto, tá bom? Depois que seu brownie esfriou, pessoal, a gente vai pegar um copo e vai molhar aí a boca desse copo pra facilitar o ato de cortar o nosso brownie. A gente vai cortar, então, alguns círculos. O rendimento dessa receita é oito brownies bombons ou bombons de brownie, né? E eles ficam bem grandinhos, do tamanho de uma forma de cupcake cada um, tá? E aí, pessoal, que você cortou os seus círculos de brownie, deixa tudo aí bonitinho, reservadinho, que a gente vai pegar uma forma de silicone pra fazer cupcakes. Onde você encontra isso? Pra ser muito honesta, até nas lojas de 1,99, aquelas lojas da China mesmo, loja do chinês da sua cidade, lojas de utensílios de cozinha, lojas de confeitaria, lojas pra festa ou internet, custa bem baratinho, geralmente, essas formas e elas duram barbaridades. É pra sempre, assim, então, é um investimento que eu acho que é muito bom. Enfim, depois que você pegou aí a sua forma de silicone, você vai pegar ainda 500 gramas de chocolate ao leite derretido. Esse chocolate pode ser fracionado, assim como o meu, ou você pode escolher do tipo nobre e fazer a temperagem. Se você não entende nada de chocolate, é só clicar no nosso vídeo, tudo sobre chocolate, tá bom? A gente vai, então, pessoal, espalhar o nosso chocolate derretido na forma de silicone. Espalha bem. E vamos levar ao freezer por cerca de 10 minutos ou até firmar. Se sua camada ficou muito fininha e você tá sentindo que na hora de desenformar ela vai quebrar, faz mais uma camada e leva pro freezer. Se, assim como a minha, ela já ficou legal, uma camada só de chocolate basta. Assim que ela ficou durinha, pessoal, vem com o seu brigadeiro e coloca dentro. A gente vai pegar ainda morangos, pessoal. Eu gosto de pegar esses morangos que já são pequenininhos. Assim a gente não tem que ficar cortando e ele não vai soltar água, tá? Coloca o morango dentro do bombom, pressiona bem pra cobrir aí um pouco com o brigadeiro. E, pra finalizar, vamos vir, então, com os nossos círculos de brownie. E, ó, ele coube certinho. O tamanho da boca do copo era o tamanho da minha forma de cupcake. Então, é legal você fazer esse teste antes, tá? Escolhe um copo que tenha o tamanho da sua forma de silicone. E aí, meus amores, pra blindar, fechar tudo isso, vem com o restante aí de chocolate que sobrou da sua tigela, faz uma camada e volta tudo por 10 minutinhos no freezer, tá bom? Agora é só desenformar, pessoal. A gente desenforma os bombons e eu vou te ensinar uma decoração muito fácil e que costuma agradar bastante. A gente pega chocolate branco, derrete, coloca num saquinho, pessoal. Aí é só cortar a ponta e espremer, fazendo como se fosse um jogo da velha em cima dos bombons. Feito isso, espera secar e tá pronto, meus amores. Olha só que lindo que ficou. E por quanto você pode vender, como você pode vender e qual a validade? É legal você embrulhar ou em papel chumbo, que é aquele papel próprio pra chocolate, ou então num papel celofane, tá, pessoal? Como a gente usou a fruta, o morango, infelizmente a validade é comprometida. De um a dois dias, no máximo, no máximo, no máximo. Se você não colocar a fruta dentro, aí sim é até mais negócio, assim, é mais vantagem pra quem quer que dure mais. Se você fizer um recheio só de brigadeiro, de doce de leite, fora da geladeira vai durar em torno de sete dias e dentro da geladeira em torno de dez dias. Só cuidado na hora de manter as coisas na geladeira, pra que elas não fiquem com umidade, tá? Se você colocou na geladeira, na hora de sair pra vender, coloca aí num isopor, numa bolsa térmica, pra que quando chegue na mão do seu consumidor, não chegue com aquele suor feio, chocolate manchado e por aí vai. Se você puder manter na temperatura ambiente, fechado, encaixa, melhor ainda, pessoal, que aí vai durar e vai ficar bonito por uns sete dias, se não tiver fruta. Se tiver fruta, faz na noite anterior e já vende no dia seguinte. 24 horas, pra mim, é o tempo ideal pra o que tem fruta. Um ou dois dias, no máximo, no máximo. E por quanto você pode vender? Então, pessoal, a gente tá falando de um brownie com uma trufa, né? E é um tamanho grande, é o tamanho de um cupcake tradicional. Eu venderia cada brownie bombom por cerca de R$5,50. Você vai ter um lucro muito bom. Mas, se seu público não puder pagar, dá uma abaixadinha no preço. E se ele puder pagar mais, também aumenta um pouquinho, tá bom? Vou provar meu brownie bombom. Quero te agradecer por estar aqui comigo mais uma vez. E lógico, né, meus queridos? Se puderem compartilhar esse vídeo pra ir ajudar muita gente a ganhar dinheiro, a adoçar a vida, é só clicar no botãozinho compartilhar, copiar o link e jogar em todas as redes. Facebook, no seu Twitter, no seu WhatsApp e por aí vai. Um super beijo, fica com Deus. Tchau!